Que dá uma louqueira, nasce pronto pra treta Cada noite pesquisa, hoje eu sei que ela é direita Aqui não é incendia, e deixou do meu dia Pare de brincar aqui, alemão bota a cara pra ruir O charuto é um fio de rabote, chapazão bem horário de nefante Me toque com o banco nas forças, quem é que nunca vai se dar O fogão trocando de rosa, o fogão trocando de rosa Gosto dessa bunda gigante, a ponte por isso ela vem Minha jovem é a mente brilhante, o fogão tem confiante Só um tiro, uma vida, uma chance Tô currando olhando pro horizonte, em rique tu porque eu sou mutante Comédia noz aqui tudo é antes, tu vendo o olho da data brilhante Tô com o vagão voltado no pisante Vi meu mano prosperando, de fato nego é minha forma de estourar champanhe Yeah yeah É tipo uma poupa A cima da cempeza O que é uma data da memória O que é uma poupa É tipo 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 uma poupa Com o cabelo nós é gigante Não brinde e não puse filha Com o filho do lado elegante O menino de noção É tipo um maravilhante Militado é militante Jorpe deep big white периodo esconde o quadrante Basta habitante Eu na frente, check-in Multiplicando no contante Pelo bebente Devotou pelo rebante É Tchê como como uma Cimarãe sempre é Diaba da catemônia Vê o Reimba Vê o Reimba Tchau, tchau, tchau.